Meus cumprimentos a todos. A Justiça do Trabalho aqui no Estado do Ceará, assim como em todo o Brasil, continua firme na realização de sua função fundamental, que é contribuir para a manutenção da paz e da ordem social por meio da solução dos litígios trabalhistas. Em observância às orientações da Organização Mundial de Saúde e às determinações do Conselho Nacional de Justiça, estamos em quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus. Isso implica a suspensão temporária da prática presencial de atos processuais, incluindo o atendimento ao público. Nada obstante, seguimos trabalhando remotamente de nossas casas, com o mesmo empenho e dedicação, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Com foco e esforço concentrado, temos conseguido reduzir acervos, merecendo destaque a elaboração de mais de 2.400 sentenças e a restituição de mais de 1.100 processos de relatoria na segunda instância. Isso apenas entre os dias 13 de março e 5 de abril. Temos dispensado especial atenção aos pedidos e procedimentos que envolvem a liberação de valores, como alvarás e precatórios. No mesmo período citado, a Justiça do Trabalho Cearense liberou aproximadamente R$ 7 milhões em alvarás e outros R$ 11 milhões em precatórios. Compreendemos a excepcionalidade do momento e acreditamos que não existem respostas prontas. Por isso mesmo, temos apostado no diálogo com os diversos atores que atuam na Justiça do Trabalho, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, entidades de classe de magistrados e servidores. Nesse sentido, é oportuno destacar duas iniciativas recentes, que certamente tornarão mais efetiva a atuação da Justiça do Trabalho nesse período. A primeira delas é a regulamentação das sessões virtuais de julgamento no segundo grau, o que possibilita que os processos em grau de recurso continuem sendo julgados. O ato assegura ainda o contraditório, a ampla defesa e o direito de sustentação oral dos advogados. Outra iniciativa é a regulamentação do uso de recursos de videoconferência para a realização de audiências. Com isso, as audiências, sobretudo aquelas voltadas para a conciliação e a mediação, podem ser realizadas sem comprometer o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde. Há ainda outras iniciativas em andamento, como o projeto conjunto que este tribunal está desenvolvendo em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a fim de destinar ao combate do Covid-19 recursos provenientes de ações coletivas. Estamos atentos para atuar e corrigir os rumos das nossas ações, se assim se mostrar necessário. É um momento para somar esforços e fortalecer parcerias. Por isso, reafirmamos a importância do diálogo e nos colocamos à disposição de toda a sociedade. Temos a certeza de que, com união e trabalho, podemos amenizar os efeitos desta crise e superá-la da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos.